Taca-lhe, gasolina! A gasola está rolando! Oi! Eu tô filmando, vai! Chuchu do samba! Chumvoa! Agora o samba vai começar! Chuchu do samba! É terrível! Só eu tenho que dar um dos outros, só o samba! Seu babaca, troca! Ciclone de fogo! Ciclone de fogo! Vai acabar aí! Ciclone de fogo! Só que o Dona Ani não tá em casa não! Dona Ani não tá em casa não! Dona Ani! Absoluto! Quando ela chegar, porra pra fora daí! É! Eu não sei disso! Eu não sei disso! Você resiste!